E, pois bem, para falar sobre a Operação Aglomera Anão, desse feriado prolongado, e sobre aquele fato lamentável que ocorreu ontem à noite aqui em Matão. Estou aqui com o Secretário de Administração, Fazenda e Controle Interno, William de Caetano. William, o Aglomera Anão não teve muito trabalho, porém, o que chamou a atenção foi aquele fato lamentável que ocorreu ontem à noite, inclusive com uma mulher seminua desfilando em cima de carros aqui em Matão ontem. Isso mesmo, Esteves. Como nós ainda temos a campanha Aglomera Anão em andamento, esse programa, esse projeto continua atuando, então nos finais de semana, final de semana, prolongado, feriados, nós temos toda aquela força-tarefa, polícia, guarda, trânsito, mais o pessoal da fiscalização e do sanitário, para poder fazer essa força-tação conjunto. Então, nós percebemos que está relativamente tranquilo, então o final de semana foi tranquilo, sexta, sábado, domingo foi tranquilo. Nós tivemos nesses dias também, em alguns pontos, como na Mastropietro, duas guarnições, tanto da polícia quanto da guarda, fazendo a segurança na área. Tivemos as ações nos finais, aquela volante indo nos estabelecimentos, no 190, 153, atendendo tudo. Porém, ontem teve um fato atípico, uma certa aglomeração ali na Avenida Padre Nelson, no final da Padre Nelson, chegando na Avenida Baldan, uma aglomeração muito grande de motos, carros, inclusive com uma pessoa dançando semi-nua em cima do carro, né, e outras atrocidades ali que aconteceram. Trajante isso, né? Sim, os moradores, porque assim, fechou a via, os moradores que estavam ali não conseguiam sair, não conseguiram vir, houve relatos de carros que tentaram passar, não conseguiu, enfim, teve ali uma pequena desordem, uma pequena não, uma desordem mesmo. No horário que estavam acontecendo várias ações referentes ao dia de Nossa Senhora. Então nós tínhamos todo o efetivo da prefeitura, da guarda, mais o efetivo da polícia, trabalhando nessas procissões que estavam acontecendo, ou alguma festinha do dia da criança, enfim. Estavam tendo várias ações na cidade e que as equipes de segurança, tanto da polícia quanto da prefeitura, estavam empenhadas. Neste momento, que estavam tendo essas equipes, estavam nesses outros lugares da cidade, esse pessoal se organizou e foi para a Avenida Padre Nelson. Foi feita as denúncias. Foi planejado esse encontro. Muito provavelmente, porque assim, nós percebemos que isso é uma ação que está vindo desde o período da pandemia, toda a pandemia. Eles se organizam pela internet, por grupos de WhatsApp, e falam, ó, tal hora, lugar tal. Ou se não, festas, clandestinas, festas, clandestinas, lugar tal. Isso aconteceu muito. Bares que às vezes abriam, fechavam. Isso, inclusive, foi tema de algumas discussões aí na mídia. Então, eles se organizam. Eles têm esses grupos. E esses grupos, nós não temos como monitorar. Não é algo monitorável. Então, ao ver que se organizaram, foram para aquele ponto. Teve um período de resposta. Então, até essas equipes de segurança sair de onde eles estavam e ir até esse ponto, teve ali, realmente, um período ali que ocorreu toda essa baderna. Mas, ao chegar às equipes de segurança, foi dispersado, foi retomada a ordem e recuperou. Hoje, inclusive, Esteves, nós tivemos uma reunião, até agora há pouco, com o comando da polícia, mais a Câmara e a Prefeitura, debatendo quais serão nossas ações para potencializar as nossas ações de segurança pública. O que ocorreu ontem? Baseado. Nós já estávamos criando, como eu já falei contigo em outras ocasiões, como nós estamos perdendo todo o poder de fiscalização da aglomeração da Covid, porque avançou a vacina, as regras estão sendo flexibilizadas, mas nós estamos migrando para uma ação de perturbação do sossego público. Vai ter uma campanha grande agora, né? Nossa, migrando para a perturbação do sossego público. Continua, então, vai continuar essa força de tarefa, só vai mudar o nome. Vai sair da parte de Covid, vai entrar na parte de perturbação do sossego. Continuaremos com toda essa equipe de trânsito, guarda, polícia, mais tributos, IPs, vigilância sanitária, continuando, atuando, né? E nós vamos ter agora, ontem, devido a essa ação de ontem, hoje essas forças, legislativo, executivo e polícia, se reuniu para já definir os próximos passos. Então, nós vamos ter uma ação, já nessa semana, mais intensa de fiscalização e de policiamento. Punição. Punição, a pessoa que estava com aquele veículo já foi identificado, os veículos, inclusive, módulo. Vou te perguntar, os veículos já foram identificados, inclusive a mulher que estava em cima do carro, você é minuto. Foi tudo identificado, vão receber as multas, vão receber as punições, vão ser punidos, né? Carro de matão. Carro de matão, motos de matão. A pessoa não era de matão, a que estava seminu em cima do veículo, mas, infelizmente, quem foi conivente que deixou, eu não saí com o meu carro com uma pessoa em cima do carro, né? Então, a pessoa vai ter que, vai ser punida. E nós vamos intensificar, no próximo final de semana, todas as ações de segurança pública aqui na cidade para coibir todos os atos. Naquele ponto, inclusive, vai ser um dos pontos que nós vamos atuar de maneira mais incisiva, mais enérgica. Agora, o Iria está me dizendo que está, nessa reunião, junto com o poder da Polícia Militar, com o controle da Polícia Militar, a possibilidade de implantação da função delegada, que não existe aqui em Matão ainda, né? Que é para fortalecer e aumentar o número do efetivo da polícia, né? Em ocasiões e circunstâncias como essas. Justo, Esteves. Uma das questões, então, se nós discutimos toda essa problemática de ontem, mais os desdobros da segurança pública, mais essa nossa função de fazer a perturbação do cego, e um dos temas, né, que tanto a Ana quanto o Cido e nós da Prefeitura e o Capitão Lopes debateu, foi a função delegada. O que é a função delegada, para quem não sabe? A polícia, o policial, quando ele está de folga, ele pode prestar um serviço, que seria essa delegação. Então, nós delegamos a ele que ele vai fiscalizar o trânsito, nós delegamos a ele que ele vai fiscalizar a aglomeração, nós delegamos a ele que ele vai fiscalizar algo, né? Então, delega-se uma atividade que é da Prefeitura ou uma atividade de segurança pública para um policial que está de folga. E o remunera por isso. E o remunera por isso. Essa é a função delegada. Por isso, delegada, nós estamos delegando uma função a um policial, policial que tem todo o treinamento, tem toda essa expertise dele, conhece a cidade, obviamente, para fazer uma ação que pode ser, inclusive, para coibir a perturbação do sossego público. E aí, o que acontece? Além do efetivo que está na rua, nós temos mais esse acréscimo desse pessoal que estaria de folga, que ele pode trabalhar e pode atuar. E os protocolos de punição? Você vai ter que sentar para discutir também a forma de punir quem extravasar, como fizeram ontem, né? Hoje, nós temos vários códigos, código de trânsito mesmo, já tem uma penca de punições que podem ser aplicadas, né? Então, você tem ali a perturbação, você tem a pessoa andando com uma pessoa em cima do carro, enfim, N questões, pra voo, né? O trânsito, enfim. O próprio código de trânsito já prevê várias punições aliadas às outras que a gente pode ser de posturas, né? Obviamente que a gente pode, uma das ações que nós debatemos ali, é se terá a necessidade, nós vamos fazer esse estudo agora, de criar uma legislação estilo aquela que nós tivemos lá no meio do ano com relação à Covid. Criando um pacote de segurança pública que possa potencializar essas multas para quem criar esse tipo de perturbação do sossego público. Endurecer a conduta, acho que não tem outra alternativa. É isso mesmo. Endurecer... Porque é o seguinte, nós percebemos, Esteves, e agora parece que eu estou num déjà vu aqui, aquilo que aconteceu com a aglomeranão, nós estamos vendo agora com a perturbação do sossego. É uma pequena parte da população, uma pequena parte que acaba fazendo um barulho muito grande e que acaba atrapalhando toda a sociedade. O prefeito mesmo fez uma colocação, e a gente concorda, a pessoa tem o direito de se divertir, tem o direito de fazer um passeio, sem problema nenhum, isso não é o problema, o cara sentar ali, tomar uma cervejinha, bater um papo, tranquilo. O problema é quando extrapola, você viu, foi fechada uma via, foi feita... Pessoas, aquela moça cai de cima, um carro passa por cima, todo o transtorno que aconteceu, até com a segurança própria dela, né? Então, o direito nosso termina um de começo do outro. Então, podemos curtir, podemos nos divertir? Sim, deve. Com segurança? Com certeza. Mas dentro de um limite, porque nós não estamos, nós estamos vivendo em sociedade, né? E quando se vive em sociedade, o meu direito termina um de começo do outro. A população desses direitos não pode ferir outras pessoas, né? Não pode também passar incólime, né? E desapercebido e sem uma resposta do poder público. Justo. Então, aí o poder público já está atuando. Então, ontem, volto a frisar, estávamos todas as equipes de segurança pública na rua, estavam tendo várias ocorrências, várias ações acontecendo. Na hora que foram chamados para esse problema, teve ali um tempinho, mas eles foram, atenderam, resolveu, gerou aquilo que gerou, né? O tempo que eles ficaram, vocês viram os vídeos. Mas o poder público, junto com toda essa equipe, polícia, câmara, estamos agora atentos e vamos criar, vai, a resposta será a altura. O proprietário do carro, inclusive, só para reforçar, vai receber as multas. Com certeza, vai receber uma cartinha em breve. Vamos lá, vamos lá.